Bem, essa é uma greve nacional, uma greve nacional dos técnicos administrativos das universidades federais. A nossa categoria hoje tem mais de 180 mil servidores e ela foi deflagrada nacionalmente para ter início dia 17, ontem. E nós da Universidade Federal do Piauí deflagramos a greve numa assembleia realizada na segunda-feira para o início a partir de amanhã, dia 20. Então, a partir de amanhã, todas as atividades administrativas da Universidade Federal do Piauí e seus campos, como Parnaíba, Floriano, Bom Jesus, irão estar paralisadas. Na pauta específica da categoria, é por pontos de um acordo de greve estabelecido em 2012 que o governo não cumpriu esse acordo. Então, nós temos pautas aí há mais de 10 anos que o governo vem enrolando a categoria em negociações que não rendem nada de objetivo. E por conta disso, nós também estamos aderindo a essa greve. Bom, que tipo de manifestação vai ser feita? É só a paralisação mesmo? Bom, amanhã nós iremos fazer um ato de deflagração da greve, explicando para a comunidade acadêmica, para a sociedade em geral, qual é o motivo real dessa greve. É uma greve que ela tem como objetivo também pressionar o governo, que nós estamos vendo que o governo diz que não tem dinheiro para negociar com a categoria, mas destina bilhões aos empresários da Copa. É um governo que está cada vez mais reprimindo a luta dos trabalhadores. Nós vimos recentemente lá em São Paulo uma mulher que foi morta pelo governo, pela PM, na verdade. Em Teresina, ontem, os trabalhadores da educação foram fortemente reprimidos com gás de pimenta e bomba de gás lacrimogêneo. Então, nós estamos também dizendo não a essa repressão que o governo está atacando os trabalhadores.